Olá pessoal, esse é o canal Chagas São Jorge, nós vamos estar aqui mostrando para vocês esse belíssimo local, onde está localizado a nossa Prefeitura Municipal de Santarém e a Câmara Municipal de Vereadores. Nós vamos estar mostrando esse local aí, onde estão localizados os dois poderes de Santarém do Pará, que é o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Vamos estar mostrando para vocês o nosso canal Chagas São Jorge, peça que se inscreve no canal, dê seu like, tá bom? E vamos aí para as imagens maravilhosas. O prédio da Prefeitura Municipal está localizado aqui ao lado da Avenida Sérgio Renho, em frente à nossa Avenida Anísio Chaves, no bairro do Porto Velho, que é conhecido, onde é ativa a pista do aeroporto. Esse local maravilhoso aqui, onde hoje tem essa avenida maravilhosa. O prédio da Prefeitura está aqui a nossa Câmara de Vereadores, em frente à Avenida Anísio Chaves. Bem localizada, é um espaço bastante bom para estacionamento, que é maravilhoso você estar conhecendo aí o nosso canal. Aqui em frente à Prefeitura, essa belíssima Avenida, que é a nossa Anísio Chaves, uma de nossa antiga pista de aeroporto. Hoje aí deu espaço para essa linda Avenida, onde tem esse canteiro central maravilhoso aí, que dá espaço à nossa Praça de Eventos. É um local onde é bastante amplo, né? Você está aí, aqueciando o nosso canal aí, essa belíssima imagem aí da nossa Avenida Anísio Chaves para você. Como você vê nas imagens aí, a cidade vai com uma cara nova, bastante prédio já exigido. A cidade vai estar com uma visão diferenciada, já há uns tempos atrás. A cidade aí com um desenvolvimento bastante avançado, com essa cara de capital ficando já aí, né? E logo, logo, se Deus quiser, vamos estar aí com o futuro estado do Tapajós, na nossa cidade, né? Se for observar aí nas imagens, a nossa prefeitura está bem no centro da cidade, né, pessoal? Está localizado em um local bem estratégico, né? Onde era a antiga pista de aeroporto velho. Então, ela está tanto próximo dos bairros, como próximo do centro. Então, ela ficou localizada bem no centro da cidade mesmo. Então, bem localizada. Você que não conhece Santarém, que é de outro estado aí, de outra cidade. Ou até mesmo que mora em Santarém, mas não tem a oportunidade de conhecer ainda aqui a localidade da prefeitura, né? Está localizado aqui no Bairro Porto Velho, Anísio Chaves, Canto, com a Sérgio Ren, tá bom, pessoal? Bem localizadinha aí para você ver essas belas imagens aí no nosso canal Chaves São Jorge. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.